Olá, bom dia meus amores, bom dia, alegria dos meus dias. Estamos chegando aqui com o nosso Olencas, aqui na TV Maringá. Que alegria estarmos juntos, que bom poder entrar aí na sua casa. Contemplar desse sábado tão gostoso na sua companhia. Estamos aqui hoje recebendo o doutor Matheus Correia, ele que vai falar com a gente sobre vida saudável. Já que hoje esse é o tema que nós vamos debater aqui no nosso Olencas. Tem muita coisa boa pra gente falar, muitas dicas, curiosidades. E eu sei que você vai gostar de montão desse tema de hoje. Pra começarmos muito bem o nosso Olencas, está chegando a nossa mentora. Doutora Camila Muniz, que vem falar o pensamento do dia. Eu li uma parábola e eu achei muito interessante. E resolvi trazer ela aqui pra partilhar com vocês. Havia uma sala de aula do terceiro ano. Há um menino de nove anos sentado na sua carteira e, de repente, uma poça entre os seus pés. E a parte dianteira das suas calças estava molhada. Nunca havia acontecido antes. E sabe que quando descobrirem, nunca o deixarão em paz. O menino acredita então que o seu coração vai parar. Abaixa a cabeça, reza uma oração. Querido Deus, isso é uma emergência. Eu necessito de ajuda. Mais cinco minutos e eu serei um menino morto. Levanta os olhos e vê a professora chegando com um olhar que diz que ele foi descoberto. Enquanto a professora está andando até ele, uma colega chamada Suzy está carregando um aquário cheio de água. Então a Suzy tropeça na frente da professora e despeja, inexplicávelmente, a água no colo do menino. O menino diz interiormente, obrigado, senhor, obrigado, senhor. E, de repente, em vez de ser objeto de ridículo, o menino é um objeto de compaixão. Mas, como tudo na vida, o ridículo que deveria ter sido dele foi transferido para uma outra pessoa, para a Suzy. Então ela tenta ajudar, mas dizem-lhe para sair. Ah, menina, você já fez demais, você é uma desajeitada. Finalmente, no fim do dia, enquanto todos estão esperando o ônibus, o menino caminha até a Suzy e ele pergunta para ela, você fez aquilo de propósito, não foi? E a Suzy lhe sussurra, ah, é que eu também já molhei a minha calça uma vez. A minha pergunta hoje para você é a seguinte, na sua vida, a compaixão tem acontecido? Você tem sido o menino ou a Suzy? Que maravilha, hein, doutora Camila? Que gostoso poder falar desse momento tão especial, trazendo energias positivas e um dia cheio de alegria. E é assim que nós estamos começando o nosso Olen Casa, e eu já quero a sua participação. Manda para cá sua mensagem, curta, comenta, vai lá no YouTube da TV Maringá Oficial, e também no Instagram, no Olen Casa Maringá. Estamos aqui te esperando com o maior carinho do mundo. E o doutor Matheus Correia já está aqui, ele é o nosso nutrigente, e eu já quero dar bom dia, cumprimentando. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo aqui. Obrigado. Prazer recebê-lo. Prazer é meu. E falarmos de vida saudável, em quem que a gente pensou? O doutor Matheus, obviamente. Eu fico muito feliz com isso. Que legal. Bom, pra gente começar, pra já falarmos sobre vida saudável. Não tem como a gente pensar, né doutor, numa vida saudável, se a gente pensar naquilo que a gente come, né? Na nossa alimentação. Pois é. Eu diria pra você, Flávia, que esse é um dos pilares, se não for o maior, né? De você construir uma vida saudável, e ter realmente longevidade, né? Saúde, ali a questão da massa muscular. Então, a gente é o que a gente come. Tem essa frase, é famosa, né? É. Isso é muito verdade. Você pode perceber isso no teu dia a dia, se, por exemplo, você se alimentar mal, ou um dia que você saiu à noite e bebeu algumas a mais, por exemplo. Como que você fica no outro dia? Você não fica... Mal. Fica mal. Pra você encarar um dia de trabalho, a tua produtividade, ela acaba caindo. E ao passo que se você tomar um cuidado, assim, não quer dizer que você tem que ser aquela coisa, sabe? Aquela coisa radical, extrema. Não. Mas um cuidado maior com a tua alimentação vai te trazer um benefício em todas as áreas. E a gente fica mais disposto, mais disposta, né? Muda o jeito da gente conduzir o dia a dia. Muda a questão do sono, né? As pessoas que se alimentam melhor. Por exemplo, se eu jantar, doutor, umas 21 horas, por exemplo, aquela noite eu não vou dormir bem. Pois é. Eu me sinto pesada, eu me sinto mal, eu acordo várias vezes durante a noite. Eu tenho o hábito de comer algo, às 18 horas é o limite, encerrou ali, fechou. Pra poder dormir bem. Aí eu tenho uma noite de sono boa. Sabe como que a gente pode encarar o carboidrato? É como se você, assim, é o combustível. Se você, daqui uma hora, por exemplo, você vai treinar, você vai fazer alguma coisa onde vai gastar energia, gastar o carboidrato. Então aí faz sentido você ter uma alimentação que tenha carboidrato, é fonte de energia. Agora, por exemplo, você vai dormir. Então não precisa, você não vai gastar, né? Então é como se você estivesse colocando ali combustível, mas aí se você não vai usar, ele vai ficar estocado. A chance dele estocar ali aquela gordurinha é maior. Então, ao longo do dia, de acordo com a tua rotina de trabalho, de treino, aí colocar os alimentos na hora certa. Esse é um segredinho ali, de colocar na hora certa. Não quer dizer que você não pode comer aquele doce, mas tem a hora de comer aquele doce que não vai impactar, não vai te engordar. Qual seria, assim, o horário? Depende muito do organismo da pessoa, ou tem, para qualquer pessoa existe essa regrinha que se seguir vai dar certo. Ó, vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que você faça um treino, seis da manhã. Tem muita gente que treina cedinho, às seis da manhã. Ai, eu quero chamar a atenção aqui dessas pessoas. Vocês recebem minha admiração, o meu carinho, a minha atenção. Vocês são maravilhosos, parabéns, tá? Pode seguir, doutor. Isso não é fácil, né? Não, é só para quem está muito disposto, né? Pois é. Tem gente que acostuma tanto a treinar de manhã, que não abre mão, que rende mais o dia. Mas, assim, se você faz esse treino de manhã, normalmente a pessoa prefere treinar em jejum. Nesse caso, aí faz sentido você comer carboidrato antes de dormir. Ah, é. Aí sim, porque aí aquele carboidrato, ele vai se transformar em glicogênio, que daí ele fica no músculo, e de manhã você vai ter energia boa para treinar. Aí é legal. Aí ele funciona bem. Aí ele funciona bem. Agora, se não é o teu caso, você não vai fazer nenhuma atividade logo cedo, aí não precisa ter muito carboidrato. Pode ser que tenha um pouquinho, mas não muito antes de dormir, que pode até te atrapalhar no sono. Até pesadelo você pode ter. Sim. Principalmente se comer algo mais pesadinho, né? Tudo isso faz sentido. Quando o doutor fala esse ditado, né? Que nós sempre falamos, você é o que você come, e é algo que de fato a gente vê no dia a dia, na alimentação dos filhos. Eu, por exemplo, tenho dois filhos. Em casa eles comem muito. Eles não gostam, por exemplo, de pão, não gostam de bolacha. Bolacha, comem, mas não é aquela coisa assim, meio que rotineira. Mas não fica sem o arroz com feijão. Eu tenho, na minha casa, eu tenho que fazer arroz com feijão todo santo dia. É uma loucura. E come muito, doutor. Eles estão numa fase assim, que come com a beleza. É, nessa fase acaba comendo mais mesmo. Uma coisa que eu acho importante não faltar é proteína. O que que seria? Dá alguns exemplos pra gente dessas proteínas. A proteína é a carne, aí de preferência uma carne magra, né? Aí tem lá patinho, até o filé mignon, ou coxão mole, coxão duro. Frango, né? O frango. Mas você pode, por exemplo, o peito do frango, às vezes a pessoa enjoa, que ele fica, dependendo como faz, fica seco, né? E tal. Mas você pode fazer uma coxa sobre coxa sem a pele. Ah, legal. Você tira a pele. Nossa, ela assadinha lá na airfryer fica uma delícia. Não fica boa? Porque não vai gordura, daí pode, né, doutor? Isso, a questão é você não colocar gordura, óleo, sabe? Colocar demais. Um pouquinho de óleo, dependendo do óleo também, até pra não grudar e tal, um pouquinho, beleza. O azeite dá? O azeite dá. O azeite dá. E só que pouco. Ovo, eu sei que de repente muita gente não gosta de comer ovo, por exemplo, de manhã. Tá, mas ao longo do dia, ali não deixa faltar. E se é um dia muito corrido, aí a gente abre mão da suplementação. De repente, um whey. Aí o suplemento entra pela praticidade. Ele supre, né, essas necessidades. Também até de ficar manuseando a alimentação ali, né? É, então, na correria do dia a dia. No meio da manhã, você não consegue parar nem um pouquinho, mas pelo menos tomar alguma coisa, você consegue. Aí toma ali um whey. A proteína, eu acho que assim, é uma coisa que eu percebo que muita gente peca e ela é uma coisa que se você deixar faltar, você acaba perdendo massa muscular. E aí você dá chance pra acabar comendo mais carboidrato e acaba ganhando mais gordura e perdendo músculo. O que a gente tem que fazer é o inverso. Perder gordura e ganhar músculo. Agora uma pergunta pra quem não come carne, doutor. Eu não sou aquelas veganas, né, vegetarianas, não. Mas eu não sou muito fã. Eu como um pedacinho, um negocinho assim. Não é aquela coisa. Eu mesmo levo um... Quando é churrasquinho de racha, eu perco a dignidade ali. Mas eu não sou a pessoa que come muita carne. Nesse caso, o que seria pra suprir essa necessidade do corpo? Ó, você fala na questão de suplemento. De proteína. Sim. Daí o suplemento que vai fazer essa diferença. Isso. Ó, tem o whey, tem o whey protein que é bom e tem uma categoria de suplemento que eu adoro, que são aminoácidos essenciais. Aminoácidos. Aminoácidos. Dessa, o whey, quando a gente fala, muita gente sabe o que é, né? É mais conhecido. Aminoácidos essenciais já não tanto. Mas o whey, ele é uma molécula de proteína. E essa molécula, ele é formada pelos aminoácidos essenciais. Ah. Então, se você tem já os aminoácidos separados, a sua absorção é melhor. Você percebe que você mistura ele ali, é igual um suco. Parece um suquinho, você toma. E não tem aí nada, zero de lactose. Eu percebo que principalmente mulher, não gosta tanto de whey, mas quando prova um suplemento desse, acaba gostando bastante. Ele tem um sabor diferente, assim? Sim, tipo um suco, é bem gostoso. É gostoso? É. E aí acaba suprindo essa necessidade de proteínas. Isso é importante. Porque a gente vai envelhecendo, vai dando diferença no corpo. Eu falo por mim, assim, ó. Nunca tive intolerância à lactose. De uns tempos pra cá, tô tendo. É. Não posso, nem com o leite, nem com os derivados. Faz muito mal. E eu descobri recente, inclusive, não imaginava que podia estar acontecendo isso. Então, assim, vai mudando o corpo da gente. Ele vai reclamando, né, doutor? É. Outro pilar importante é a parte hormonal, né? Suponhamos que você já tenha uma rotina de treino, de dieta, mas os hormônios não estão em dia. Isso impacta também. Vai dando mais moleza, vai dando mais canseira. O que que é? Principalmente a disposição. Ao longo do dia. Você vai percebendo que você não tem tanto ânimo pra trabalhar. Esse tipo de coisa. Depois que a gente vai mudando o ritmo, né? É a menopausa, é a pré-menopausa, é também a questão dos próprios hormônios, né? Até a TPM, ela altera muito. O Flávio, o dia a dia estressante, ele acaba aumentando o cortisol e acaba diminuindo alguns outros hormônios. Aí você percebe também que impacta. Eu gosto bastante de fitoterápico, que é natural, não é remédio. E eu amo. Então, assim, tem alguns que ajudam você, o teu organismo, a se adaptar com uma rotina estressante. Um deles, eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar, é o ashwagandha. É bem conhecido. É bom? É. É um adaptógeno. Então, ajuda. É claro que pra cada pessoa tem que ser analisado. Tem a dosagem, né? Tem tudo. É, até, assim, dá um recado. Não vai sair tomando tudo que você escuta falar por aí, né? Procura um profissional que ele vai olhar pra você de forma individual e aí sim colocar o que você precisa ali. É. Porque é muito sério, né, doutor? Sim. Questões de remédio. Por mais que sejam naturais, fitoterápicos, é importante a gente ter uma dosagem correta. Sim. E cada indicação pra cada organismo, pra cada necessidade, pra cada problema, né? Sim. Bom, pra você ter uma ideia, já teve caso, assim, que eu percebi, que eu vi, a pessoa tinha ali um início de uma depressão, aquele desânimo e era falta só da vitamina B12. É, eu já tomei essa vitamina. E aí, nivelou a B12, já melhorou o ânimo, até o humor e aquele desânimo foi embora. É um caso específico, mas pra você ter uma ideia de como a nutrição impacta em todas as áreas. Muito. No sono, eu sinto dificuldade, às vezes, no sono e vou olhar o hormônio que tá desregulado, né? E é interessante o doutor falar como que a gente consegue, o doutor, no caso, a gente busca, né, essa ajuda médica, esse auxílio médico. Esses exames, eles são feitos a partir do sangue mesmo? A maioria deles, sim. Tem um exame, que eu acho legal falar, que de repente alguém não sabe, ele é um exame chamado epigenética. Esse exame você faz uma vez na vida. Ele é, ele mapeia o teu organismo a partir do seu DNA e ali sai se você tem propensão a um dia, por exemplo, ter câncer, se você tem propensão a ter intolerância à lactose, que tipo de alimento e que tipo de dieta, de repente, funciona melhor pra você. Olha! Às vezes, uma dieta com baixo carboidrato não funciona tão bem pra você, mas uma dieta que tenha um pouco mais de carboidrato, já dá certo. Então, é um exame muito interessante. Ele é bem preciso, eu nunca fiz esse exame. E olha que eu sou chegada no exame, hein, doutor? Você faz com regularidade? Ah, eu acho importante, eu acho. Eu faço o check-up anual, eu busco todos os exames. Tem exames, às vezes, que o meu médico não pede e eu já peço. É importante. Porque eu acho que é importante. Porque o médico, por melhor que ele seja, e eu respeito muito as profissões, ele não tá vendo por dentro. O que mostra a gente são os exames. Exato. Então, eu faço muito exame de imagem, eu recomendo pra você que tá em casa, hein, tem que buscar, se cuidar, se olhar, se permitir. Depois eu vou falar sobre uma questão de hipófise que eu descobri justamente por conta desses exames. Já, já eu trago essa informação pra vocês e o doutor, que é nutre, também vai falar sobre essa questão dos exames pra gente. Porque agora eu quero dar um recado pra você, que é da Marcenaria Alto Plan. Eu quero falar desse lugar de amor, de aconchego, pra você cuidar da sua casa, pra você cuidar do seu ambiente de trabalho, o seu apartamento. Sabe aqueles móveis encantadores, sofisticados, de alto padrão e com um acabamento impecável? Nós estamos falando da Marcenaria Alto Plan. São móveis que deixam sua casa linda, sua pia mais bonita e sua cozinha elegante de uma forma, assim, muito especial. Conheça a Marcenaria Alto Plan, converse com a equipe, eles estão prontos pra atender você de uma forma muito especial. É do meu amigo Milton, está em Alto Paraná, mas atende Maringá e toda a nossa região. Marcenaria Alto Plan. E aproveitando que a gente está falando dessa questão de móveis, de deixar a casa mais bonita, eu já quero convidar a Ju, da Anjos Colchões e Sofás, que tem um recado pra gente. Olá Flavinha, olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso conjunto admirável. Aquele conjunto maravilhoso pra quem quer conforto, qualidade e com excelente custo-benefício. Olha só, esse colchão aqui é ideal pra quem dorme de lado, de Deus, porque ele tem um conforto intermediário. Gente, esse pílulo de conforto, olha isso. Esse colchão aqui, olha o conforto, gente. Olha isso. Ele tem um pílulo de conforto. Além de ser um colchão de molas e sacadas individuais, com cortes de peso de 130 quilos cada lado. E o melhor, ele trabalha com uma espuma viscogel, que ela ajuda a equalizar e manter uma temperatura agradável. Então eu convido vocês pra virem aqui na Anjos Colchões da Vida Nerval 346, conhecer um dos nossos modelos maravilhosos. Vem pra Anjos você também. Muito obrigada, Ju. Um beijo muito especial pra você e pra toda a equipe da Anjos Colchões e Sofás. E nós estamos falando hoje sobre vida saudável. Como que você está considerando a sua vida? Você está vivendo de uma forma saudável ou você já enfiou o pé na jaca? Doutor Matheus está aqui com a gente e está esclarecendo algumas dúvidas em relação a isso. E eu falei, doutor, da questão dos exames, né? Da importância da gente fazer os exames. E eu fui fazer os exames anuais, né? Que são ginecológicos. E eu estava sentindo um calorão absurdo. E eu falei pro meu médico, falei assim, doutor, eu quero que o senhor peça aí todos os exames hormonais, porque eu já devo estar na menopausa. Se não, pelo menos na pré-menopausa. Ele falou, não, você é muito nova. Eu falei, não, doutor, não está normal. Eu não estou me sentindo bem. Tem algo estranho comigo. E é a questão da energia mesmo. Eu me sentia cansada, eu me sentia preguiçosa, eu queria ficar deitada. E eu não sou essa pessoa. Eu sou bem elétrica, bem animada. E aí eu comecei a sentir. Aí ele buscou, fez todos os exames e resultado. A minha prolactina estava muito alta, assim, absurdamente alta. E eu descobri, a partir desse exame, que eu tenho um tumor de hipófise. É pequeno, é algo tratável, está super controlado. Mas veja, a importância dos exames... E o bom, que você pegou, então assim, já logo... Fase inicial. Isso, aí... Fase inicial. Pode ficar tranquila. E é legal, doutor, falar dessa questão dos nossos sentimentos em relação ao nosso corpo, da nossa energia. Porque quando a gente fala da nossa energia, que não está legal, é aí que a gente descobre se está caminhando para algum problema, né, doutor? Sim, exatamente. Você percebe isso no teu dia a dia, né? No teu caso, você percebeu essa falta... Você tinha bastante ânimo e disposição, e de repente foi percebendo que estava... Tinha alguma coisa diferente ali, né? Estava muito preguiçosa, não era meu jeitinho. E não é o normal, Silvio. Não, não. Então, aí foi interessante, é que você já foi atrás de investigar o quanto antes. É importante, sim, fazer os exames... No caso, uma vez por ano, eu acho que é fundamental. Sim. Sentiu alguma coisa diferente do normal, aí vai atrás também. Já faz ali, né, procura um profissional e vê o que pode ter, que você pode pegar no começo. É. E o doutor estava falando dos remedinhos, ou melhor, dos fitoterápicos, né, e desses remédios naturais que a gente fala. Sim. Nesse caso das vitaminas, tem... Nossa, a gente vai na farmácia, farmácia de manipulação, tem muita vitamina. De A a Z, A, B, C, D. Tem vitamina de tudo quanto é jeito. Essas vitaminas, elas de fato complementam, elas são importantes. Para quem não come as frutas, por exemplo, porque as frutas são ricas em vitaminas, né, doutor? Sim, sim. Ó, o ideal, eu sei que assim, o ideal é difícil a gente conseguir fazer, porque você precisaria ter uma variedade de frutas, de cores diferentes, né, para ter tudo aquilo que o nosso corpo precisa. Então, pensando nisso e na correria do dia a dia, de não conseguir ter tanta variedade, aí entra um bom polivitamínico. Mas vale lembrar que algumas vitaminas, elas também não podem estar em excesso. Por exemplo, a vitamina A, se ela estiver em excesso, ela é tóxica. Ah, e essa informação eu quero detalhes, porque eu não sabia disso. Não pode também. Então, por exemplo, se eu estiver com a minha vitamina A alta, e eu começar a comer uma fruta que prevalece isso, vai dar ruim? Pode ser que sim. Olha! Mas aí, se você estiver já com ela alta, e estiver suplementando algum suplemento que tenha ela também, aí ela vai passar da conta ali. E aí prejudica também. Prejudica também. Tem algumas vitaminas que são hidrossolúveis, quer dizer que ela é solúvel em água. Por exemplo, a vitamina C. Se você passar um pouco da conta na quantidade, não é que é bom, mas não tem tanto perigo, porque você consegue eliminar ali na urina e tal. Agora, a vitamina A, ela é lipossolúvel, então ela demora um pouco mais para o corpo conseguir tirar aquele excesso. Então, tem que prestar atenção. Por isso que é interessante verificar no exame quanto que você tem da vitamina D. Por exemplo, a vitamina D é famosa, né? Que a maioria das pessoas não consegue tomar aquele solzinho e tal, e tem que suplementar ela. Eu passei por isso em Curitiba. Eu morei em Curitiba, fiquei branquinha, parecendo um papelzinho. Não pega sol. E aí tive que tomar a vacina. Aqui em Maringá já é mais difícil, né, acontecer. Mas acontece também, né, doutor? Mas acontece também. Então, eu acho que é importante ter algum complemento de um bom polivitamínico, mas considerando se você tem alguma vitamina em excesso já, para você não pegar aquilo e passar do limite, sabe? Entende por que eu sou apaixonada pelos exames? É importante. Eles mostram para a gente o que a gente está precisando, não tem jeito, né? E aí você vai certeiro, né? E quais são as vitaminas que o nosso corpo tem e precisa, doutor? Porque eu sou bem leiga nesse assunto, viu? Tem bastante coisa. Vamos colocar de exemplo aquelas do complexo B, que é um exemplo, assim, bem fácil do pessoal entender. Quando te falta disposição, principalmente essas do complexo B, que aí entra a B12, a B9, tem a B1, B3, enfim, tem bastante. Mas as mais famosas, vamos colocar aí, a B12 e a B9. Que são as que são infalíveis, digamos assim, né? Então, assim, na tua disposição impacta muito. Caso elas estejam baixas. Pessoas que fizeram, por exemplo, bariátrica, tem que tomar um cuidado constante com a B12, com o ferro, porque acaba, se não cuidar, deixando, pecando ali na quantidade. E aí entra até a anemia. Se você deixar faltar até a B12, fica com anemia. Aquela indisposição. Então, tudo tem a ver. E pode tomar, por exemplo, a B12 uma vez por ano? É necessário fazer o exame mesmo? Tem que cuidar, tem que olhar? Porque é uma vitamina que é necessário repor. Às vezes a pessoa não tem os nutrientes ali na alimentação necessária e tem o hábito de uma vez por ano tomar. Dá pra fazer assim? Dá pra fazer. É válido. Se você tem uma alimentação que tem carne vermelha, na carne vermelha já vai ter ali o ferro, a questão da B12. Mas se, por exemplo, igual vocês falaram que não gosta de comer tanta carne, né? E nem feijão, doutor. E nem feijão. Feijão é assim, três grãozinhos ali lá. Quando eu como. Então, aí... Aí eu preciso, né? Aí você acaba, de vez em quando, precisando repor a B12. Eu sou muito corajosa, né, gente? Como é que eu falo um negócio desse pro Nutri? Ele quer me matar, não quer não, ele já me ama, gente. Ele vai repor aí os nutrientes que eu preciso de um outro jeitinho. E agora eu quero dar mais um recado pra você, que é da Adriana Semijóias. Gente, é um lugar de amor, né? Mulher ama esse lugar e os homens também, cada dia mais. Por quê? Tá todo mundo querendo se cuidar. Ficar com um look bem agradável, bem bonito. E pra que isso aconteça, você precisa de uma opção em joias. Em semijóias. Tanto aí no prata, como no dourado. São muitas as opções. Tem umas pedrarias lá na Adriana, que está uma loucura. E pra você que de repente está querendo revender a Adriana Semijóias, é um lugar pra você aproveitar essas opções. Porque lá tem essa maneira, essa forma que você pode revender os produtos e as joias da Adriana. Conversa com a equipe, está aparecendo aqui na tela pra você já o Instagram, o endereço. Entra em contato lá, que eu sei que você vai gostar das opções da Adriana Semijóias. E aproveitando já, quero falar aqui pra você que está acompanhando a gente. Você que gosta do nosso programa e ama as dicas que a gente traz pra vocês. Eu vou falar da Dr. Laser. Gente do céu! Estive lá na semana passada, fiz o laser no meu corpo, inclusive. Na minha meia perna, nas axilas. Sensacional! Sabe o que eu mais achei interessante? Não dói. Não existe dor. É incrível. E o atendimento, o carinho, o cafezinho, a recepção é impecável. Você que está querendo eliminar os pelos do seu corpo em um lugar que é aconchegante, que vai fazer com que você faça esse serviço sem dor, busque a Dr. Laser. Eu super recomendo pra você, porque é um lugar que realmente faz o que promete. Faz o laser no seu corpo todo, sem nenhuma dor. Dr. Laser é o lugar de amor e é o meu lugar preferido do momento. E agora, eu quero já seguir aqui com o nosso tema. Quero que o Dr. fale também sobre algumas frutinhas que essas a gente tem que ter na nossa casa, querendo ou não. Fala aí, por exemplo, a laranja, tangerina. Quais são as frutinhas? Posso te dar um exemplo da laranja? Você comentou ali que a questão do ferno com muito feijão. Se você no almoço come pelo menos um pouquinho de feijão e aí logo depois chupa uma laranja, a vitamina C da laranja ajuda a absorver melhor o ferro que tem no feijão. Uau! Então aí você consegue complementar. E eu amo laranja. Só não pode exagerar, porque ela não é... Se você exagerar, você acaba tendo um pouco mais de calorias ali. Mas... A gente precisa do doutor, não tem jeito de correr dele, viu gente? Tem que comer laranja, mas não pode comer muito. Mas não pode comer muito. Eita, nós. Eu amo suco de laranja. O natural. Ai, que delícia. É bom demais. É bom. Agora, aquelas frutas vermelhas. Aí entra o morango, o mirtilo, o framboesa. Eu sei que essas não são tão baratas, né? E a acerola? É. Também. Também? Também. Vai nessa? Sim. Aquela cor dela, aquilo traz pra você um benefício muito grande de vitaminas ali. Então, essa variedade de cores, principalmente essas frutas vermelhas, eu acho que não pode faltar. Ai, eu amo frutinhas, eu amo. E eu tô amando esse papo aqui com o doutor Matheus. A gente volta já, porque agora nós vamos para o intervalo comercial e a gente continua falando sobre esse tema, vida saudável. A LGPD afeta diretamente todas as empresas que coletam, armazenam, processam ou compartilham dados pessoais de clientes, funcionários ou qualquer pessoa física ou jurídica. Para estar em conformidade, as empresas devem adotar medidas rigorosas, como revisar políticas de privacidade e obter o consentimento explícito para o uso de dados e implementar medidas de segurança da informação e nomear o encarregado de proteção de dados, o DPO. Além de evitar multas significativas por não conformidade, a conformidade com a LGPD fortalece a reputação da empresa, aumentando a confiança dos clientes e parceiros quanto à proteção de seus dados pessoais. Consultar um advogado especialista no direito empresarial é fundamental para enfrentar e entender as especificidades da LGPD. Implementar medidas necessárias para garantir a conformidade total e eficaz na gestão de dados pessoais dentro da empresa. Eu sou o Lucas Borsato, advogado empresarial. Aproveite o Saldão FSP com as melhores ofertas e com os preços lá embaixo, não perca! Talco Tênis Pé Baruel por R$ 9,90 cada. Trident com 14 unidades por R$ 9,90 cada. Sabonete Dermo Facial Zet Skin por R$ 29,90 cada. Borg Magnésio de Malato por R$ 39,99 cada. Fio Dental Oral Nexter Premium por R$ 6,49 cada. Kit 3CM Shampoo mais Condicionador por R$ 18,99 cada. De 23 de agosto a 2 de setembro, nas Farmácias São Paulo. Tudo pra cuidar de você. Com os queridinhos da Facile, fica fácil, fácil! Precisando limpar pisos, estofados, móveis e vidros? Tá fácil com o Facile! São mais de 30 produtos, tudo com ótima qualidade para facilitar a limpeza no dia a dia. Você encontra os queridinhos do Paraná em todos os supermercados. Com os queridinhos da Facile, fica fácil, fácil! Conheçam a Anjos Colchões Avenida Herbal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Lar Escola da Criança. Esta é a nossa casa, onde a magia da transformação acontece todos os dias. Onde sonhos se tornam realidade. Em cada braço, sorriso e lição aprendida. Floresce a esperança. Estamos construindo pontes para um amanhã repleto de sonhos. Nós não acreditamos há 60 anos. Acredite você também! Bem-vindas! Eu sou a Lena Germani. Sou especialista em renovar a sua autoestima há mais de 24 anos. Um dia já fomos assim. E hoje nos tornamos referência em processamento e distribuição de alimentos. Nossa família cresceu. Mas a qualidade sempre esteve em nossa história. Frigodasco. Carne de verdade. Estamos de volta! Falando de vida saudável. Olha que gostoso, gente! Eu já por mim ficava aqui com uma cesta enorme de frutas. Eu sou apaixonada por frutas. Vida saudável para mim tem que ter fruta de todo... Olha, eu amo banana, doutor. Abacate. Só que eu faço arte. Eu bato ele com leite, leite condensado. É, daí fica calórico. Mas de vez em quando pode, não pode, doutor? De vez em quando pode. É, só de vez em quando? Tipo, uma vez por mês, assim? Uma vez por mês, aí dá. Já o senhor me libera. Fechou. Gosto de morango, mas assim, se for para eu escolher entre o morango e a acerola, prefiro muito mais a acerola. Eu amo a acerola. Para você ter uma ideia, só em termos de caloria, uma banana é igual, mais ou menos, uns 15 morangos. Uns 15 morangos? Por aí. Nossa, a banana é... Sim. Mas sabe o que a banana me ajuda, doutor? Nas câimbras. Isso é importante. Me ajuda muito. Por isso que de vez em quando eu pego uma penca lá e não como na hora, não. O senhor ficou com medo, né? Pois é. Umas duas, três bananinhas vai, doutor. Mas não é sempre. Muito importante. Fruta não pode faltar na tua dieta. E sabe uma coisa que eu estou achando legal de agora, assim, os supermercados e também as frutarias que nós temos aqui em Maringá, eles fornecem a venda dos potinhos já picadinhos. Já pronto, né? Ah, eu pego tudo aquilo ali, ó. Vamos ver. É, porque já tem um mix ali, uma variedade. Isso. Já fica mais colorido, já com vitamina diferente. É importante. É muito bom, né? Sim. É legal. E assim, para a gente continuar nessa questão das vitaminas, e a gente fazer essa suplementação com as frutas, quais mais são indicadas? O doutor já falou da laranja, do morango, da acerola. Quais outras a gente pode incluir aí na nossa alimentação? Ó, as frutas vermelhas, a gente já falou, né? Daí vamos colocar aí um kiwi, pelo menos, um pêssego, né? Então, assim, pera. É interessante fazer essa variação. E é legal colocar, eventualmente, se você for comer uma maçã, uma pera, com a casca. Ah, eu gosto. Eu gosto da maçã com a casca. Ah, eu sou uma menina muito obediente, viu, gente? Já a gente continua aqui com essa vida saudável? Porque agora eu quero convidar a doutora Camila Muniz com o quadro Doutora Responde. Bom dia, sou a doutora Camila e mais uma vez estou aqui para responder as suas dúvidas no Doutora Responde. Bom dia, doutora. Descobri que estou grávida, não somos casados. O pai tem que me pagar a pensão antes do meu bebê nascer? Hoje, eu quero falar um pouquinho, respondendo a sua pergunta, a respeito dos direitos da gestante. Muitas pessoas pensam que é só depois que o bebê nasce que o bebê tem o direito, né, em relação aos alimentos do pai, do genitor. Mas não. A gestante já tem o direito. Na realidade, eu entendo que a mãe, ela recebe, no caso, os benefícios em nome do bebê. Porque o bebê já existe. Então, a gestante tem direito, sim. Nós chamamos de alimentos gravídicos. Então, a gestante, ela tem direito a ter uma assistência do genitor para pagar consultas, remédios, para pagar qualquer coisa que ela precise e necessite durante a gestação. Inclusive, tem uma lei que a ampara, que a ampara e que trata dos alimentos gravídicos. Então, não, você não precisa esperar o seu bebê nascer para você buscar os direitos em relação ao seu bebê. Muito obrigada, viu, doutora Camila? Sempre respondendo as dúvidas da nossa comunidade. E agora eu quero dar um recado importante para você, que quer ter evidência e ficar de uma forma mais conhecida através das mídias sociais. Quer elevar o nível da sua empresa e ganhar mais autoridade, mais credibilidade? Conheça o trabalho da Rafa Me Ajuda. Ela é, de fato, especialista em mídias sociais. Com anos de experiência, ela transforma seu perfil em uma verdadeira vitrine de sucesso, aumentando engajamento, aumenta também seguidores e, claro, as suas vendas. Se você quer ser visto, ouvido e lembrado, é a hora de contar com a Rafa, porque a Rafa Me Ajuda. Não perca mais tempo. Entre em contato e veja a diferença que uma especialista pode fazer no seu ambiente, no seu ambiente virtual. Conte com o atendimento da Rafa Me Ajuda. E falando assim em coisas boas, em novidades, em você estar em um nível diferente na sua vida, a Zacarias fez uma grande ação de vendas no fim de semana passado, que foi realmente um sucesso, viu, gente? Tanto que eles resolveram estender essa ação e o feirão de fábrica Zacarias vai estar acontecendo hoje. Sim, sabadão, hoje, dia 31 de agosto. Então, você que ficou sabendo aí desse feirão e não conseguiu conferir de perto, é a oportunidade que você tem, porque esta é a última chamada. Tem veículos com taxa zero, preço de nota fiscal de fábrica e a melhor avaliação no seu seminovo. Olha que maravilha! A Zacarias ainda oferece para você a melhor negociação da região. É para não deixar passar essa oportunidade que é única. E ainda tem mais, vai na Zacarias, fala que ouviu aqui no nosso programa Olê em Casa, que você vai ganhar um brinde todo especial. A Zacarias é sensacional e espera por você hoje, no grande feirão que está acontecendo. E a gente segue aqui com o nosso programa, falando de nutrição, falando de vida saudável. brevemente fala do teu programa, para que as pessoas possam buscar um pouco mais de informação e entrar nesse programa de vida saudável. É, é o programa que a gente tem, que é o MMC 180 Graus. E aí ele tem a academia incluída, com o personal, você não fica sozinho, tem a nutrição comigo, você ganha o suplemento, ganha o manipulado, ou seja... É completo. Completo. Tem tudo num lugar só, para você conseguir ter o teu resultado de perder peso, só que não é aquela coisa de perder peso a todo custo. É gordura só, e colocando músculo num lugar. E você, a gente encontra esse programa aonde, doutor? Ó, na Academia WM, na Avenida Pedro Táxis, número 1008. E também, se você entrar no meu Instagram, Matheus Correia Team, vai estar lá todos os detalhes. Obrigada por essa rica informação hoje. Super nutritiva a nossa informação hoje. Eu fico feliz. Um abração para o doutor. E assim a gente encerra o nosso Olê em Casa, meus amores. Um beijo bem gostoso para vocês. Nos falamos sábado que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.